Jesus divino, meu melhor amigo, está comigo e me faz cantar No santo nome de quem tanto falo, esse recado estou a meditar Não há no mundo um amor tão grande que se expande nesse peito meu Como é precioso este amor superdo, presente eterno que o céu me deu Posso dizer que há muitos amores, mas como este jamais pude ver Jesus é a fonte do amor perfeito, amor sublime que me faz viver Felicidade e amor sublime, já se exprime em meu coração Posso dizer com uma voz bem forte, sinto esta sorte e consolação De ser chamado filho por decreto, não fico quieto, tenho que cantar Se eu me calar já tenho a certeza, que as próprias pedras então clamarão Posso dizer que há muitos amores, mas como este jamais pude ver Jesus é a fonte do amor perfeito, amor sublime que me faz viver Deus é a fonte do amor perfeito, amor sublime AII sim tão pra decreased, que atering a sentir você Hay uma palavra para tracked, simĒm, já se mexe Mas como este jamais me faz, tem muito tempo AII simстиinch fantasma Eu tenho queодарir